E uma trabalhadora da área comercial de uma rádio baiana entrou na justiça pedindo o reconhecimento de acúmulo de função. Ela alegou que além de exercer a função pela qual foi contratada, também tinha de fazer locução de anúncios. Apesar de não ter o registro de radialista junto à Delegacia Regional do Trabalho, a funcionária recorreu à justiça pedindo um adicional de 40% por entender que no caso dela, poderiam ser aplicados os direitos previstos na lei do radialista. A trabalhadora alegou que além de ter que criar e comercializar os anúncios, repassava os textos aos radialistas, fazia promoções externas e algumas vezes a locução das próprias propagandas. O juízo de primeiro grau afastou o argumento da obrigatoriedade do registro de radialista como requisito para receber as verbas relativas à atribuição e determinou o pagamento do adicional pelo acúmulo de funções. O Tribunal Regional da Bahia manteve a sentença, o que fez a empresa entrar com recurso no TST. Segundo a lei do radialista, a profissão é dividida em três ramos de atividades, administração, produção e técnica. A área de produção é subdividida em oito partes, autoria, direção, produção, interpretação, dublagem, locução, caracterização e cenografia. Na parte técnica, os setores são direção, tratamento e registros sonoros, tratamento e registros visuais, montagem e arquivamento, transmissão de sons e imagens, revelação e copiagem de filmes, artes plásticas e animação de desenhos e objetos e manutenção técnica. A área de administração é a única que não possui subdivisões. Os ministros da primeira turma negaram o pedido da trabalhadora e aceitaram o recurso da editora, por não entenderem que a atividade exercida pela empregada não está prevista na lei, que caracteriza o acúmulo de função do profissional do rádio. Para o relator do recurso, o ministro Hugo Carlos Schoerman, as atividades exercidas pela funcionária, tanto a venda de anúncios como a área comercial, não contemplam o direito de acúmulo de função da categoria, por isso a impossibilidade de ser classificada como radialista. Outro agravante apontado pela turma foi a falta de registro profissional na área.